E aí, bora comigo acompanhar mais uma rotina de trabalho? Então, vamos lá! Bom, agora são 20h para as 8h, eu tenho paciente às 8h, então significa que eu estou bem em cima do horário Então eu não vou gravar vídeo agora durante o caminho, mas chegando lá eu mostro para vocês Cheguei aqui, mas eu vou entrar pela lateral, o paciente já tá aí E aí, quando eu entro pela lateral, eu já saio direto na minha sala, que é mais fácil E aí depois eu já chamo ela para o atendimento, fica tudo certinho Para você que é novo aqui, eu venho me apresentar, eu sou Angélica Lucena, biomédica esteta Tenho essa clínica de estética maravilhosa e hoje eu vou mostrar minha rotina de atendimento Comecei, cheguei, já guardei minhas coisas, vou colocar meu geleco Enquanto isso, eu já vou ligando o sistema Eu tenho uma paciente me aguardando na recepção para o primeiro procedimento Por enquanto ela tá assinando o termo, tudo certinho Daqui a pouquinho ela já entra e eu mostro para vocês o que nós vamos fazer nela Essa é a minha sala de avaliação, ela já passou pela avaliação outro dia E hoje ela já vem para realizar o procedimento Bom, já preparei tudo, a paciente tá aqui, já fiz a marcação Agora nós vamos fazer a nova bioestimuladora de colagem Eu escolhi aqui a marca Eleva, porque a gente quer tratar os felites nessa região, os felites flácidos Que precisa dar uma esticadinha no tecido Agora eu vou preparar ele e depois nós vamos fazer a aplicação Então aqui tá tudo separadinho O Eleva, o lápis de marcação, o anestésico, a seringa Aí a solução fisiológica para reconstituir a toxina Depois que eu reconstituo, eu coloco ela nesse mixer Ele que vai fazer o preparo rápido Sem que eu precise preparar com 24 horas de antecedência Fiz o anestésico e já tô fazendo a aplicação Eu sempre vou pegando aos pouquinhos para a hidroxopestida de cálcio não acumular E gosto de trabalhar com a 18G, porque ela entopa em menos Mas dá para trabalhar com a 22 também Depois eu massageio, faço uma massagem Ensino a paciente a massagear em casa Bom, então depois de terminar o bioestimulador daquela paciente Eu vim aqui para a sala para poder lançar tudo no sistema Então eu lancei que fez o bioestimulador, a região que a gente fez Qual foi a marca que a gente utilizou Ela já assinou o termínio lá na frente No termínio vai a etiqueta do produto que ela utilizou E vai as recomendações também que ela deve E aí daqui 45 dias, ela já deixou agendada a próxima sessão Porque o cronograma que eu gosto dos bioestimuladores são 3 sessões Ela já fez uma, essa é a segunda E daqui 45 dias vai ser a terceira sessão E aí vocês sempre me perguntam Jelica, qual sistema que você utiliza? Eu utilizo o Clinicorp, tá? Vou deixar o link aqui para vocês É um sistema bem completo, que ele tem aqui a falta do paciente antes e depois Tem algumas métricas importantes para tratamentos faciais Tem a agenda, que é essencial Agenda para mais de um profissional, então isso é muito interessante também Tem controle de estoque agora, que é novidade, mas já tem, né? E também tem a parte de percentual Então no caso aqui eu tenho precedores de serviço Eu consigo através dele fazer o cálculo de quanto cada funcionária retirou Através do percentual já proposto no sistema Então ele é muito completo Vou mostrar um pedacinho dele aqui para vocês Ó, então esse é o sistema, tá vendo? O Clinicorp E aí aqui eu tenho, vamos colocar aqui por exemplo Angélica, que sou eu Para vocês verem Então entra aqui, Angélica Lucinha Ó, aí aqui O que eu tenho? Eu tenho o orçamento Que eu posso fazer, tá vendo? O meu sempre tá zerado porque sou eu, né? Então ele sai o valor certinho Aqui tem o financeiro, quanto que a pessoa já pagou Aqui eu tenho as fotos Então eu tenho foto de terminho Foto de antes e depois do paciente Tenho controle de sessões Então por exemplo, laser, ó Deplação A laser na axila Eu fiz dia 9 do 1 Então tá concluído aqui E eu consigo, ó Por exemplo, corrente russa Eu tenho 10 sessões em aberto E aí se eu fiz, por exemplo Fiz uma sessão de corrente russa Eu venho aqui em executar E aqui eu coloco quem foi o profissional que fez Ah, vamos falar que foi a Juliana E aí que eu coloco todas as observações Ah, aconteceu isso, isso e isso A medida tal, tal, tal Tudo eu consigo colocar aqui na observação Do paciente Então é muito completo Tem as fichas especializadas Então assim De especialidades, aliás Então por exemplo, toxina botulínica Ele vem, ó Hiperhidrosa Eu ponho aqui a foto da axila Por exemplo E aí Consigo ter a marcação Isso a marcação é o que fiz, tá? Ponto por ponto Então Eu consigo Planejar isso Bem legal, ótimo Tenho preenchimentos Também é ficha de preenchimento Que vem Eu ponho a imagem Faço todas as medidas E aqui me dá Algumas informações importantes De que que eu posso melhorar Então por exemplo Aqui, ó Meu antes Olha como eu não tinha queixo Olha como faltava definição De contorno Aí eu fui projetando Fui melhorando E aí ele tá mais proporcional Então dá pra fazer isso Com todos os pacientes Isso é muito legal O que mais que tem aqui E tem a anamnese Né? Anamnese Eu venho aqui No caso Eu já tenho uma minha Então Aí, ó Ah, já fez butox? Sim ou não? E aí vai Por exemplo Tem alguma alergia? Se a pessoa tem Eu posso ligar o alerta Deu pra ver então Que ele é bem completinho É claro, gente Que não é um sistema Perfeito 100% Porque não existe, tá? Porque cada pessoa Vai ter uma necessidade diferente Mas pra nós Nessa área A gente tem um campo Pra descrever O que aconteceu com o paciente Tem um campo de observação Pra próxima sessão Que isso é muito importante Às vezes vem algum paciente Que me fala alguma informação Que eu não quero esquecer Eu posso anotar ali também Tem agenda de controle Que é excelente Agenda inclusive Pra mais de um profissional Então aqui no caso Nós temos quatro profissionais E a gente consegue Conciliar a agenda de todos Ali Dá pra organizar super bem Aí consigo cadastrar Os procedimentos Com os valores Então isso facilita muito Meu trabalho Tem que ficar lembrando De cabeça Então, ah O estimulador eleva Quanto que ele tá Só colocar ali Ele aparece Tem a parte de relatórios Que é muito importante Relatório de aniversariante Então assim Ele é bem completo sim Mas ainda tem como Melhorar umas coisinhas Pode ser melhorado Na minha opinião Tá Mas eu vou deixar O link pra vocês E aí Façam teste Eu acredito que tem A opção de um teste Pra vocês fazerem Ver se realmente É legal Pra sua empresa Pra sua clínica Pro seu consultório E aí Se você se identificar É uma boa Porque olha Foi difícil Encontrar ele E aí Quando eu encontrei Eu falei Não Ótimo E tenho gostado bastante Tá bom? Por isso que eu tô indicando Aqui pra vocês Agora eu vou Pausar aqui Porque eu vou avaliar Uma nova paciente Agora Ainda não sei Qual que é a Qual que é a queixa dela Mas pode tanto ser Facial quanto corporal Que eu faço avaliação aqui E depois eu falo Um pouquinho mais pra vocês Então agora Pra paciente entrar Antes de eu chamar ela O que eu faço? Eu passo um cheirinho Organizo mais essa aula Querendo ou não Agulso, né? De um paciente novo Vou ligar esse aqui E aí Agora sim eu chamo ela Que ela tem outra impressão Na hora do atendimento E na D Tomar outra fórmula Que a minha mente Não passou Esse tipo de tratamento Alergia a algum produto Medicamento Alimento Não, nem Não Aí eu uso Testosterona É um gel, né? É um gel Lembra? Uma grana Debra? Dois e meio Certo Tá fazendo exercício Então Sim Fazendo exercício Quais vezes A queixa dessa paciente A queixa dessa paciente É gordura localizada E flacidez Porém Dá pra ver aí Que ela tá em tratamento De estrias Então não dá pra gente Entrar com radiofrequência Com equipamento Que gere uma inflamação Pra gente não ter chance De aumentar A probabilidade de manchas Nessa região Então eu passei o orçamento Pra ela Mas a gente vai esperar Melhorar Pra dar início No tratamento Já essa outra avaliação É de bumbum Ela tem um aprofundamento Que incomoda E o indicado Foi tratar com preenchedor Bioestimulador Pra melhorar a firmeza Dar um up Deixar o bumbum Mais firminho E também Com menos Profundidade Naquela região Agora eu tô fazendo A aplicação de toxina botulínica De uma paciente Que ela tem Um pacote Anual com a gente Então a cada 4 5 meses Ela volta a fazer Pra sempre manter O botox dela Bonito Ativo E prevenir Que as rugas Intensifiquem ainda mais Então eu gosto muito Desse protocolo Aqui na clínica Finalizei os atendimentos Do período da manhã Agora são 10 pra meio dia E vocês viram aí Que eu fiz Duas avaliações Fiz a aplicação Do bioestimulador Fiz um retoquinho de botox E depois eu volto De volta pra clínica Porque ainda tem Os atendimentos Do período da tarde Tô saindo da clínica agora Tô indo lá pra casa Vou ver meu nené Vou almoçar Queria ir na academia Não sei se vai dar tempo Se der tempo Eu falo pra vocês Mas como Minha paciente hoje Se eu não me engano É 2 ou 2 e meia Pra estudar na agenda Agora no período da tarde Não sei se vai dar tempo E aí eu vou mostrando pra vocês Já almocei Agora eu tô indo Na academia Já tô aqui Preparada pra malhar Vou Porque meu paciente Hoje Tá em torno Das 2 e 40 E aí vai dar certinho Pra malhar Voltar aqui em casa Tomar um banho rápido E voltar pra atender Então eu vou malhar Não vou filmar meu treino Porque sou péssima nisso Mas depois na hora Que eu voltar na clínica Eu dou continuidade Aqui com vocês Já estou de volta aqui Pros atendimentos Do período da tarde A primeira paciente Agora da tarde Ela vai fazer um retoquinho De olheira Então a gente fez o preenchimento Vamos analisar Pra ver se precisa Retocar algum pontinho O preenchimento de olheiras Aqui na clínica Eu sempre faço Em duas etapas Então na primeira etapa Eu vou Coloco um pouquinho De preenchimento Mas se precisar Depois a gente tem O retoque incluso Então nessa paciente Ela veio Eu fiz a marcação Onde tava indo Um pouquinho profundo E vamos fazer Uma reaplicação Que é um retoquezinho Que é um refinamento Por quê? Olheira costuma Dar muita bolsa Quando você coloca Uma quantidade muito grande Então eu trabalho Em duas etapas Acabei de fazer Uma avaliação Pra lipoenzima de papada Aliás Pra redução de gordura Da papada E aí eu indiquei Pra ela Lipoenzima Rádiofrequência E outros procedimentos Pra potencializar E melhorar O contorno Da face dela Que é a queixa Principal dela Já esse paciente Tá na segunda sessão Da bleferofuguração Mais conhecida Como jato de plasma Ele trata A flacidez de pálpebra Pra quem não quer Fazer aquela cirurgia Fica um pouquinho inchado Mas é o processo Aqui eu fiz um lábio E trouxe o antes e depois E mais um lábio Com antes e depois Sempre faço com cânula E com anestesia local Então ele é super tranquilo A aplicação Agora nós vamos Pra aplicação De preenchimento E bioestimulador No bumbum Então ela quer um pouquinho Mais de volume Né Eu vou começar marcando Porque nós vamos tratar Também a gordura localizada Então eu fiz as marcações Aí pra gente Tracar com a lipoenzima Na região da bananinha E um pouquinho ali Do culote lateral também Porque ali incomoda ela Comecei a marcar Quanto de preenchimento Que a gente vai trabalhar Na região E isso depende Da profundidade da pessoa E da quantidade De produto que ela compra Né Agora eu tô marcando O outro lado Que são medicamentos Que fazem a quebra Da gordura localizada Então eu gosto de fazer Junto na mesma sessão Porque a gente potencializa Ela também tem gordura localizada E nós vamos trabalhar Com a lipoenzima Agora eu vou marcar O outro lado Também marco ali O centro do bumbum Né A gente tem uma margenzinha De dois dedinhos ali De segurança Que é onde a gente Não pode aplicar E aí eu já começo A aplicação Tá Fiz o pertuito Tô anestesiando E daqui a pouco Eu já entro Com o bioestimulador Feita a anestesia Já tô entrando aí Com o bioestimulador Associado com o preenchedor Tá Então eu associo os dois E faço a aplicação Pra gente trabalhar ali A parte de volumização Esse bioestimulador Ele é específico Pra volume Tá Ele é específico Pro bumbum Já aqui A gente tá entrando Com a lipoenzima Né Entro ela ali Faço uma preguinha Aplico a 90 graus E aí no bumbum Ó Eu vou massagear Tá Vou massagear Ali eu só passei a mão Não massageei Onde a gente fez as enzimas E esse já é o resultado imediato Uma leve volumização Na parte superior E ficou com esse resultado Lindo Ela já amou Né Ficou maravilhoso E aí eu recomendo Evitação em caso de hematoma Não tomar anti-inflamatório Pra não cortar efeito E 24 horas Sem exercícios Finalizei o atendimento Do bumbum Agora Aí vim aqui pra sala Fiz alguns pagamentos Respondi algumas mensagens Que precisava do WhatsApp E agora eu vou fazer A última avaliação Do dia É Que é pra tratamento facial Tá Depois eu falo pra vocês O que foi feito Então na verdade Essa é a minha penúltima paciente E a queixo dela é nariz Ela quer sustentar a base Mas como ela tem uma viagem Ela não fez hoje Já essa outra paciente Ela já foi pra fazer mesmo A aplicação de toxina botulínica Ela tem rugas de movimento Mas também já tem rugas definitivas Então a gente vai fazer A aplicação de toxina botulínica Mas o intuito depois É tratar essa pele Com algum laser Microavulhamento E outros procedimentos Pra suavizar essa linha Que tá um pouquinho mais intensa É claro que com a toxina botulínica Já vai suavizar muito Mas eu já deixei claro Que essas linhas mais marcadas Precisarão de mais atenção Bom, então Finalizei A paciente fez a aplicação De toxina botulínica Não consegui filmar Mas foi tranquilo Meu nenéquinho Vem aqui me buscar hoje Né, filho? E agora daqui Eu já vou pra casa Eu espero que vocês tenham gostado E até a próxima Até mais!